Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês o download do Blade 2, cara, é isso mesmo, você já pode jogá-lo, tá acontecendo uma beta que vai até dia 23, é uma beta curtinha, então vai lá, faz o download agora, cara, você já pode estar testando, não precisa de VPN, basta baixar e se divertir, cara, então esse é um dos Econ RPGs mais aguardados, ele teve vários adiamentos, lançaram um trailer pra lá e pra cá e nada de a gente poder ir tá testando, mas agora a gente já pode tá colocando as mãos aí nesse Action RPG que tá com a qualidade no talo, cara, é extremo mesmo, é um pouquinho que eu joguei, eu já vi que tá muito bem feito, a gameplay tá incrível, a ação dele realmente é tudo aquilo que a gente viu nos vídeos, então vale a pena demais aí o seu download, ele tá pesando cerca de 1.43 GB, quase 1,5 GB, né, esse é o tamanho total do game, então vai lá, faz o download, aproveita que só tem até dia 23 pra gente tá jogando, ele não foi divulgado nenhuma data de lançamento oficial ou global, mas com certeza qualquer novidade que tiver a respeito do game eu trago aqui pra vocês, lembrando que eu vou deixar o link do APK desse jogo aí na descrição do vídeo e se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de deixar aquele like, ele é muito importante tanto na divulgação desse vídeo como no crescimento do canal, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP, muito obrigado a todos e valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!